Mano, se for, se for, se for, eu juro que você, eu não tô sentindo o gosto. Acho que essa é a linha vermelha, véi. Se for, eu só trago e tome Itaipava nos rolês. Eu, eu, tá aqui, pelas que me sobrou, eu acho que eu errei mais nesse aqui. Não, eu errei muitas, exatamente. Eu acertei? Chuva, meus otário! Oi, gente, eu sou a Amanda. Hoje a gente vai fazer uma trend aqui. Eu quero ver quem é dos meninos que vai acertar todas as brejas, hein? Fica aqui acompanhando a gente. Tem gente que não bebe, está molendo, eu bebo sim. Essa coisa é muito simples. Cada competidor irá receber um copo contendo a mesma marca de cerveja que seus adversários. O vencedor é quem acertar mais. Eu acabei de receber aqui o ponto que a nossa correspondente externa tem uma dúvida. É com você, Amanda. Deixa eu perguntar, quem errar mais vai fazer o quê? Beber um chão, tá aqui. Ah, entendi, muito bom, muito bom. E por acaso tem informações de onde vem esse chão? É meu, já é meu, já. E agora que todos entenderam as regras, vamos conhecer os competidores e ir para o jogo. Meu nome é Diogo, eu vim de Santo André e eu vou acertar todas as brejas aqui. Meu nome é Bruno, eu sou de São Bernardo e não vai ter pra ninguém. Eu sou Henrique aqui de Santo André. Já bebei muito cerveja, vou pegar esses patinhos tudinho aqui hoje. E aí galera, eu sou o Vinícius e sou de Santo André. Vou dar PT aqui hoje, hein. Oi, Márcio. Oi. Saúde. 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 Não vou de nada essa porra, né? Ah, eu... Eu tava tomando ali, ah. Falou que você errou uma, errou todas, né? Qual que eu tava tomando? Eu sei qual que é essa, gente. Não. Tem a menor ideia, velho. Nossa, cheira. Eu chupei uma aqui. Nossa, isso aqui não tem espuma nenhuma, cara. Isso aqui não tem espuma, é. Pô, isso aqui não tem espuma. Nem cheiro. Isso é cerveja? Mano, isso aqui é Guaraná, velho. Eu sei qual é essa. Mano. Eu queria mandar um abraço aqui pra Marina e pra Amanda. Que elas falaram o seguinte. Não vamos beber no mesmo copo porque é urgente. A gente tá pegando cada um no outro, gente. Vocês perderam a carol lavando todos os copos. Aaaaah. Chuva, senhora. Vamos lavando todos os copos. Todos os copos. Puta, tá sem espuma também essa. Não, mas tem um cheirinho pelo menos essa. De nada. Essa eu acho que eu sei. Sabe? Puta que vale. Sabe sim. Lógico que eu sei. Essa eu não vou... Ó, foca em mim aqui, ó. Essa aqui não tem erro. Se eu errar essa... Ó, é a terceira presa, hein. Ó meu copo, velho. Ó, essa aqui já tem mais qualidade, ó. Ó, essa aqui tem uma espuminha. Já tem uma espuminha. É. Tem um cheiro de milho. Só já sei qual é. Puta igual a dois, velho. Essa eu já... Essa eu já vomitei, essa eu já vomitei. Mano. Caralho, você fez eu achar que eu errei outra agora aqui. A Heineken ainda fudeu, velho. Porque pra mim a Heineken é a pior de todas, velho. Caralho. De... Tipo assim... De fácil de achar. É, então. Mano, tem melhor ideia. Eu também não. Essa eu acho que eu... Essa eu acho que eu... Tá indo no puro chute. Essa eu acho que eu já vi já. Só com duas. Ela é mais também tranquilinha. Do trenzinho. Não, do trenzinho é fortinho. Não, velho. Não, ela não é forte. É pro malte. Do trenzinho é uma delícia, irmão. Do trenzinho é uma delícia. Do trenzinho é pro malte. Do trenzinho é pro malte. Mas eu tô achando que essa última aí, o... Tem um pouquinho desse... Da qualidade do puro malte. Tem não. Tem qualidade de saúde. Tem não. Eu acho que tem a qualidade do... Eu acho que tem a qualidade do puro milho aqui. Vini, quantas você acha que você vai acertar? Eu? É. Te juro por Deus. Se acertar uma eu tô feliz, velho. Porque tá muito difícil. Uma? Uma. Tá mais difícil, velho. Bruno. Mano, como eu falei ali, não vai ter pra ninguém. Então eu não vou acertar nenhuma. Henrique. Não acertar nenhuma, filho. Certeza. Nenhuma. Nem baixa estima, velho. Irmão. No olho da cama, velho. Eu vou acertar no mínimo três. No mínimo. No mínimo. Esqueça. De nove. De nove. De nove. De nove. Um terço, então se vai acertar. Um terço. Então tá bom. Vamos ver. Passar na prova com um terço, irmão. Eu passei na faculdade, não vou passar na prova. Não, Mike. Isso que é foda. Ai meu deus. Puta que cara. Não tem colar, hein? Deixa eu ver se o col. Tem nada. É diferente, viu? Não, podia ser um col. Branco, né? Mas eu vou te ensinar a teca, eu faço assim ó, aí parece que tá bom, agora eu vou fazer em voz alta. Não vai adiantar nada. Ah, essa eu conheço. Ah, essa eu conheço. Não tem como, não sei. Eu tô com dúvida dela e... Estrelinha. Não, é da estrela. Estrelinha, estrelinha vermelha. Estrelinha vermelha é parecido o sabor. Eu juro que você. Eu não tô sentindo o gosto. Acho que é estrelinha vermelha, velho. Estou sentindo o fundo da garganta aqui, ó. Eu só trago e tomo Itaipava nos rolês. Ah, duvido. Como é que era? Errou, mano. Se eu errar essa, não, não dá. A quinta, a quinta, hein. Eu tô com a dela, a estrelinha vermelha é parecido o sabor. O sabor é parecido. É parecido, mas essa eu achei que... Eu fui com o Vini, eu fui com o Vini. No último paladar. Último eu acho que ia ser aqui, né? Sente aqui, assim, ó. Eu vou falar, eu fui meio no balanço. Porque pra mim, eu falei assim, puta, eu conheço esse gosto. Aí quando você falou assim, é, eu tenho certeza. Eu falei, eu já sei. Então, ó. O Vini tá em pau. Nossa. Tipo assim, essa da estrelinha, tipo assim, quando você toma... Tipo assim, você sente... Quando você sabe que é, mano, você sente muito gosto, mano, marcante. Sim. Agora que você não sabe, parece que, tipo assim, tá... É muito parecido, né? É, cara. Quando você sabe que você tá vendo o hotel, ela tem gosto. Sabe o que que é foda? Mesmo depois que vocês falaram, eu não achei que é ela. Ah, eu achei bem, eu achei bem, eu achei bem. Tá parecido com ela. Ok. Nossa, mano, não tem clorinho de novo, velho. Não tem. Nenhuma tem, elas tão colocando sem, mano. Elas tão colocando sem. Não, teve umas que tinha. Essa tem um sabor, um chefe. Essa tem um sabor. Essa tem um saborzinho. Essa é a cesta, né? Será que é a Galícia, velho? Não. Essa aqui é espanhola? Não. Será? Essa aqui é de Petrópolis. Moleque, eu vou falar pra vocês. Eu, eu, tá aqui pelas que me sobrou, eu acho que eu errei mais. Não, eu errei muitas. Exatamente. Agora eu tô com essa. Essa tem espuma. Essa tem espuma, velho. E tem selinho também. Pra mim é tudo igual com essas putinhas. Ah, essa eu já tomei muito lá. Eu só dei um gole, ó. Close em mim. Eu só dei um gole. Nossa. Puta, essa aqui é a Reinking? Essa é igual? É, essa é a Reinking. Essa é. Que pariu, velho. Pode pá que essa é a Reinking. Qual que é esse número? Sétimo. Eu desculpo. Tu viu, tu viu. O cara errou a boca. Produção, outra bola da aula. Emoção, emoção. Isso é duplo em balte, tô achando, filho? No programa. Será, velho? Duplo em balte. Não é. Será? Isso é duplo em balte. Isso é duplo em balte. Pode ser. Pode ser. Pode ser, eu gosto de balte. Isso é duplo em balte. Mano, eu vou manter a minha. Eu vou manter a minha. Eu vou manter a minha assim. Eu vou até marcar um asterisco. Eu vou ter espuma. Sabe se é duplo em balte? Duplo em balte é mais cremosa a espuma. Qualquer coisa eu troco essa daqui. O cara tá analisando a espuma. Henrique, qual que você acha que é essa daqui? Duplo em balte. Por quê? Porque é mais cremosa. A espuma é mais cremosa. É toda a história diferenciada. E aí? Eu vou ter uma espuma. É uma espuma. E o outro copo não tinha espuma. É verdade. Não sei o que quer dizer. E qual que é essa? Mano, eu errei tudo, né? Puta que pariu. Vou de nove. Já botei as duas. Esqueça. Só trazer o problema. Eu não faço a mini ideia. Eu sei o que é essa. Ah, vou colocar a do Rio de Janeiro mesmo. Moleque, isso aqui patrocinou. Eu vou te falar. Tá tudo igual, velho. Não é possível, mano. Que é tudo igual essas porra, velho. Primeiro copo que eu tô vendo. Eu não sei com qual eu vou terminar isso. Puta, tem uma... Tem um gostinho de laranja. Mano, o cheiro... O cheiro é o mesmo das outras. De laranja. Todos tem cheiros de laranja. Ah, eu tenho? É por causa da cor do copo. Essa é o negócio de nada, porra. Vini, pra você qual é a 1? A 1 pra mim? Amistel. A da Holanda, a holandesa. Pra mim, Amistel também. Pra mim, Skolzinha. Pra mim, é cristalzinha por água. Meu Deus do céu, velho. A primeira, Skol. Acertei. Caralho. É muito cinza, só que é muito tempo de cinza. Beleza. Qual foi a segunda? Aqui brilha. Cristal. Pra mim, dois cristalzinha também. Dois cristalzinha também. Pra mim, Taipava. Segunda, cristalzinha. Não vai tomar chortinho por isso. É. Terceira. Terceira, vini. Vamos lá. Terceira, pra... Ah, eu coloquei Skolz. Olha aí, já. Skolz. Eu achei que a terceira mais corpada foi na Eisenbach. Eu coloquei Amistel. Teresópolis. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu acertei. E a gente não pode nem falar que tá roubando, que eu tô vivo. Está aqui meu celular, gente. Quarta, eu coloquei Brahma. Quarta, de qual que é? Itaipava. 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 Não tem como ser que Itaipava. Eu tinha colocado Skolz. Já errei, porque eu já inverti as ordens aqui. Coloquei. Brahma. Eu acertei? Hahahaha, acertei. Chuva do Natalio. Já errei a última. Quinta. Já errei também, que era Amistel. A estrelinha é vermelha. Heineken. 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 Eu tinha colocado Amistel, eu errei. Heineken. 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 Errei toda. Você acertou três? Eu acertei três. Eu acertei quatro. Não, foda-se. Eu quero saber qual que era a sétima, então. Calma, calma, calma. Calma. Seis. Ah, seis é um gabaritinho. É, eu coloquei a Eisenbach. Eisenbach. A Eisenbach. Teresópolis. A Eisenbach. Eu falei pra colar em mim. Acertei uma porra. Eu falei. Qual foi a sétima? Sétima. Teresópolis. Diogo. Skoll. Bruno. Heineken. Estela. Acertei! Não é possível mesmo. Oito. Oito. Coloquei. Carioca. Teresópolis. Estela. Eu tinha colocado Estela também. Teresópolis. Puta que pariu, velho. O cara ainda mora em torno. O cara ainda mora em torno. E a última? A última foi de branco. Foi de branco. Foi de branco. Foi de branco. É ele. Caralho, velho. Vai, é pra você, Sam. Te amo. Quantas você acertou o vídeo? Acertei. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Caralho. Eu fui cauteloso e acertei só duas. Eu acertei cinco. Mano, na calma, eu acertei uma só. Mas não foi a que eu falei que eu ia acertar. Mano, acertei sete, velho. Acertei cinco. Então foi, acertei cinco. Eu sou sombrio. E eu vou falar uma coisa. A única que eu copiei do vídeo, eu errei. Não, cheio, cheio. Cheio? Cheio, cheio. Calma, não bebe. Não bebe. Falta geladinho. Galera, esse foi o vídeo aqui. Vinicius foi campeão, primeiro lugar, sete acertos. Sete. Henrique ficou em segundo com cinco. 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 Eu fiquei ali colando com dois, mas eu fiz o suficiente pra ganhar do Bruno. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, comenta. Se você acha que é fácil, grava essa porra aí, me marca que eu quero ver se é fácil mesmo. E o perdedor vai ficar aqui, ó. Bebe, perdedor. Com um shotinho. Quando eu falei que não ia ter pra ninguém, era que ninguém ia errar tanto quanto eu. Então, é isso. Aeeeeeeeeee. Obrigado, meninas. Obrigado, equipe de produção. Cantando. É lá. Aguindo sua. Aeeeeee. Peguei! Ab tillem das assim, gente, 갑ent Ana desires para atraparparcar! G 200 númeroária. Robilão, então vejamos o centro do here! Os seguintos de Democracy rưỡla. Fui que 입壊 até maravilhoso para ele pôr. Obrigado.